Viu o dente e a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Viu o dente e a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Viu o dente e a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Viu o dente e a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Viu o dente e a dor de esperar terminou E o amor veio enfim E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim E o amor veio enfim E o amor veio enfim E o amor veio enfim Obrigado.